Se liga, rainha, porque hoje é dia de resenha aqui no Indica ou Não Indica. Não sai daí, não sai. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Suzane Serqueira, sou do blog Indica ou Não Indica e finalmente eu vim trazer as minhas impressões a respeito do shampoo e condicionador da Scala. Sim, gente, é da Scala, é lançamento, vem da linha Manga e Castanha do Pará, Scala Brasil, Encantos do Rio e deixa eu mostrar pra vocês. Ah, olha eles aqui e bora conversar. Eu já inicio esta resenha falando que o shampoo, ele contém sulfato forte na composição, porém ele é totalmente compatível para nós enezadas, quanto que o condicionador é liberado para no-poo, pode ser utilizado sim na raiz, você pode utilizar também para a técnica de co-wash, você pode fazer pré-shampoo, só usar a sua imaginação, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Em relação à fragrância, sim, ambos fazem muito jus à fruta, manga, principalmente o condicionador. Já o shampoo, ele é um pouco mais cítrico, porém, também tem cheiro de manga, sim, sendo mais percebido no condicionador. Em relação à consistência de ambos, eu vou mostrar pra vocês. Olhem só, eu coloquei um pouquinho aqui na minha mão, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Ele tem uma consistência meio gelatinosa, olhem só. E sim, minha gente, a coloração é um pouco amarelada, mas ele tem uma pegada hidratante também, podendo ser utilizado principalmente pra você, minha amiga, que tem uma raiz muito oleosa, ou aquele típico cabelo misto que eu já cansei de falar, que é quando a raiz é um pouco mais oleosa e as pontas mais secas. Então, se você entra nessa categoria, tanto do cabelo misto como do cabelo oleoso, pode se jogar neste shampoo, sim. Em relação à consistência do condicionador, eu também vou mostrar pra vocês. Ele tem uma pegada bem máscara, olhem só, totalmente hidratante. Tem uma leve coloração amarela, até por conta da manga, mas fiquem tranquilas, principalmente você, que possui um cabelo mais claro. Não vai manchar o seu fio. Fique tranquilas. E o produto é mega, mais mega hidratante. Em relação à embalagem, como vocês podem ver, a Scala não trouxe somente lançamentos, como inovação também, a começar pelas embalagens que estão bem mais atuais, totalmente moderna, e trazendo aí 325 ml de puro produto. Gratidão, né Scala? Em relação ao preço, eu também posso dizer que a Scala foi super generosa, mantendo sim o valor habitual. Só que tudo vai depender da vontade do homem e das revendedoras também. Aqui perto da minha cidade, existem lojas que já estão vendendo em um valor aproximado de 5 a 8 reais. Os produtos, eles são vendidos separadamente, mas a Scala também já possui kits, aonde por um único valor você consegue levar o condicionador, mais o shampoo. Shampoo e o condicionador. Algumas informações que eu gosto de sempre destacar pra vocês, é que além do shampoo e condicionador, a linha Manga e Castanha do Pará, conta com uma máscara de 1 kg de puro tratamento, e a gente agradece. Lembrando que toda essa família entra na etapa de hidratação, porém você pode utilizar em todas as etapas, se tratando do shampoo e do condicionador. Se você procura produto que definitivamente elimine o frizz da sua vida, devolva o brilho, dê um toque mais suave e macio ao seu cabelo, então rainha, tu precisa dessa linha na sua vida. Sério, eu venho testando de várias formas, embora não pareça, até porque principalmente o shampoo rende bastante, e sim, eu tenho obtido muitos resultados. E eu arrisco até dizer que já se tornou um dos meus produtos favoritos de 2018. E se tratando de shampoo e condicionador, ainda mais com ativos totalmente brasileiros, e utilizando produtos veganos, sim, porque a Scala não faz testes em animais, e ela também não faz uso de ativos de origem animal. Cara, só agradecer e o nosso cabelo também. É a Scala provando que não há necessidade de maus tratos, ou qualquer coisa do tipo, para se ter um cabelo bonito. Fica a dica. Em relação à composição, já está aparecendo aí no seu vídeo, na tela do seu computador, do seu smartphone, enfim, a composição do shampoo. Olhem só, nenhuma novidade até aí, tendo em vista que o produto é composto pelo depantenol, como sempre a Scala gosta de inserir em seus produtos, mais a manga, fruta, e a castanha do Pará. Justamente para doar aí, emoliência aos seus fios, e muita hidratação. Além de fazer com que o shampoo, não resseque de fato, o seu fio, ainda que contenha o sulfato forte na composição. Em relação ao condicionador, vocês também vão encontrar, a fruta, manga, e também a castanha do Pará, além do depantenol, e mais uma manteiga aí, para doar aquela emoliência também, e dar um ar de hidronutrição. Vamos aos pontos positivos, que é algo que eu gosto, e muito de destacar para vocês. No primeiro dia que eu usei, tanto o shampoo, como o condicionador, eu senti o meu cabelo, com um toque mais suave. Posso dizer que o shampoo, embora contenha sufato forte na composição, ele não ressecou o meu cabelo. Eu também aprovo o shampoo, da escala, manga e castanha do Pará, para remover, uma equitação, e até mesmo, em relação ao condicionador, em relação ao condicionador, eu usei ele também, como pré-shampoo, e até mesmo para co-wash, e super aprovei, sério, eu tive um tratamento, como se fosse creme, ou seja, mesmo quando eu utilizava, somente shampoo, e condicionador, e mais um finalizador, eu senti que o meu cabelo, ele amou, ele simplesmente aprovou. Detalhe, sem fazer muita coisa, excelente tratamento também, principalmente para você, que está na pausa, do seu cronograma capilar, que por sinal, é um assunto, que eu vou trazer, mais para frente. Em relação ao cheiro de ambos, como eu havia dito, no começo dessa resenha, no shampoo, eu não senti muito, porém no condicionador, eu senti mais, e acreditem se quiser, eu consegui ficar, com aquele cheirinho, de fruta no cabelo, no outro dia também, que é o chamado, day after, esse termo geralmente, é muito utilizado, pelas minhas amigas, cacheadas, mas eu, sendo quimicamente, tratada e lisa, também posso dizer, que usando essa duplinha, aqui o meu day after, ficou garantido, ou seja, um dia depois, e o meu cabelo, continuou tratado, super indico, outro ponto, que eu gostaria de destacar, em relação ao shampoo, eu sei que tem muitas meninas, que não usam ENE, mas que me acompanham, aqui no canal, e fazem uso, de progressiva, ou botox, e acabam não utilizando, shampoos, de marcas, como da Scala, com medo, do sal, mas eu posso te garantir, que pelo menos, esse aqui, da linha, manga e castanha do Pará, não possui, cloreto de sódio, na composição, então não vai remover, o seu botox, não vai remover, a sua progressiva, fica tranquila, tá certo? Pontos negativos, bom, eu só quero, que a Scala, definitivamente, entregue logo, todos, estes produtos, das linhas novas, das linhas, que foram lançadas, na Beauty Fair, para o Brasil inteiro, porque tem muita menina, que reclama para mim, falando que ainda, não chegou na cidade dela, então, dona Scala, senhora Scala, por favor, distribua já, e você revendedora, não perca tempo, peça logo, uma revessa, porque assim, vale muito a pena, Scala Brasil, manga e castanha do Pará, eu indico, aê gente, mais uma resenha, concluída, com sucesso, e se ficou alguma dúvida, só comentar aqui embaixo, que a Sussu é parça, que a Sussu te responde, tá certo? Não esqueça, o que tem indica ou não indica, no Facebook, facebook.com, barra, indica ou não indica, lembrando, que lá na página, eu posto resenha, receitas caseiras, resenha sobre produtos, dermocosméticos, e muito mais, então, bora acompanhar, meu povo, e não esqueça, que tem a Sussu, no Instagram também, arroba, su, ponto, indica ou não indica, lá eu faço a festa, posto de tudo, e ainda respondo você, e ainda fico mais pertinho, e também, a nossa lojinha, a vitrine da Su, através, da plataforma, da Ikezaki, tá certo? Um beijo no seu coração, fiquem com Deus, gratidão por tudo, e, tchau!